Vai White, agora é hora de jogar sério, temos que sobreviver ao deserto. Bora mostrar aí pra galera como ficou a região deserto, né? Região desértica do Fortnite. Agora na quinta temporada, bora cair então, ó. Região deserto, tem basicamente três cidades, né? É a cidade do meio, uma vilazinha ali na direita, e na esquerda a gente tem um autódromo, né cara? É basicamente essa a formação desse deserto, né? Sim. É a Mini Miramar. Mini Miramar, cara, justamente isso. E cara, ótima substituição da... Do Lamassau que já tava... Que era ruizinho, né cara? O Lamassau era meio... É, meio ruim. Eu quero saber quantas pessoas vão ficar chateadas por terem removido o Lamassau. Tenho certeza que vou ser poucas. Eu quero ver quantas pessoas vão ficar chateadas depois de ver meu drift. Ô meu Deus, White, a gente tem que fazer o drift, hein cara? A galera já tá caindo, ó. Primeira parte, autódromo, tem um motel ali. E cara, muito legal, cara. Vou fazer umas corridas bizarras. Vamos ali no final, White. Já pega umas armas. Se prepara. E a gente pega um carro e vassa. Fechou? Eu já tô de sniper. Sniper já. Sniper, sniper, sniper. Ó, vou pegar aqui uma metralhadorazinha. Ó, já tem galera no carro. Já tem galera no carro. Tô ouvindo galera no carro. Opa, tem um baú aqui. Já peguei. Tem shield lá fora, velho. Ah, tem outro aí. Tá, então tem baús em cima das partes aqui. Sim, fica aí a dica. A gente precisa de 12, velho. 12, 12, 12, 12, 12. É, White, vamos vazar? Vamos da área. Calma, calma, calma. Ó os caras com o carrinho aqui, ó. Vou tentar matar um. Meu Deus, ele tá atirando na gente, cara. Meu Deus. Ela tá viva. Eu saí, eu vi. Granada, C4. Eu saí, eu saí. Ele tá levantando um amigo, velho? Eu acho que ele tá. Caraca, eu tô me curando. Tô chegando agora. Matei, 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 matei. Ô, cara. Nem pra me ajudar, mano. Cara, tava me curando, velho. Meu Deus, cara. Que ferrado. É a 12 que você queria. É a 12 que você quer. Quer uma 12? Eu aceito. Tá, vamos mostrar agora, já que a gente pegou o autódromo todo. O autódromo é nosso. Vamos ver o que que tem. Ó, essa é a oficina, né? Aqui a gente tem a oficina dos carros. A oficina a gente já foi. Vamos a pé, cara. Porque se a gente for com o carro, a gente vai fazer barulho. Tá, então, ó. A gente tem o autódromo. Ali na esquerda a gente tem a galera que pode assistir a corrida, né? Ali no centro a gente tem basicamente o local de onde os carros saem. Então, bora ver o local. Tem arma pelo meio da pista também. Tipo, nos cantos, assim. Então, você não necessariamente precisa cair nos três lugares que tem construção. Você pode cair, por exemplo, no meio da pista aqui e pegar um gifle. Ó, White, vem pegar aqui, ó, seu escudo. Eu sei que você precisa, cara. Caraca, mano. Eu ia te dar pelo... Eu ia te oferecer pelo balcão, tá ligado? Você quebrou. Senhor, você quer um pouco de... É shield que você quer? É shield que você quer. Ó, tô pegando mais um shield aqui e vou ficar full life. Cara, isso foi você. Tão atirando em você? Não. É um carro, tá passando. Ai, é... Tá, beleza. A gente vai ter que matar também. É isso? Cadê esse carro? Ai, mano, eles estão... Tá, eles estão aqui na esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar outra região do autódromo. Ô, White, você não quer se curar não, cara? Você tem bandagem aí? Aqui, ó. Joga... O cara tá ali na frente, mano. Eu não vou matar ele. Acho que tá sozinho. É complicado que a gente tá jogando com um squad, né, velho? Ó, eles estão ali, cara. Esses squads estão se matando. Calma aí, deixa eles se matarem e a gente pega a sobra. Bem babaca. Ah, a gente tá em desvantagem, pô. Desvantagem no Merck. Onde que eu não tô vendo eles? White, eles estão aqui. Aqui, White. Aqui, atrás. Derrubei um. Ah, caiu direto. Beleza. Caiu direto. Caiu direto, boa. Acabou. Tá, então aqui é o, tipo, o começo do autódromo, onde fica a galera. Ah, é outra garagem, na verdade. Então, aqui é outra garagem. Achei que fosse algum tipo de bar. Então, é daqui que as corridas são lançadas, basicamente. Né, então aqui a gente tem a oficina principal. Os carros saem daqui, né? Pitstop. É, nessa região. Tem vários baús aqui, já dá pra ouvir. Ah, vamos andar de carrinho agora, aproveitar enquanto o gás tá chegando, velho. Vamos mostrar a física do carro. Porque, tipo, a gente não vai conseguir pra cidade. A gente vai perder tempo se a gente for lá. E não vai dar tempo de mostrar tudo. Então, vamos mostrar o carrinho. E show, velho. Beleza. Vamos pegar o carrinho lá na garagem. Pô, mano, eu adorei a física do carrinho do drift, cara. Cara, muito legal, né? Bem Mario Kart, velho. Bem Mario Kart. Adorei, mano. Pega um carrinho do teu, pega o outro. Tem dois. Beleza. Vou pegar aqui um baú. Ó, tem vários baús espalhados pelo autódromo, viu, galera? Vamos só procurar. Eu vou pegar o mais longe aqui, porque daí tu... Não, não, não. Não quero ficar de passageiro. Ô, tô atirando? Foi tu? Não, fui eu que tô tacando granada aqui pra chegar mais perto. Ah, tá. Nossa, manobrar isso aqui é bizarro, velho. Você está pronto, Mr. White? Para ser veloz e forioso... Tô pronto. Vem, vem, vem. Cola aqui do lado. Ah, já meteu o pau aí? Já, já tô aqui, ó. Batalho. Cadê você? Como é que faz drift? Segura espaço. Ah, espaço, derraba. Nossa, mano. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o gás chegando. Bora. O gás chegando. Ah, mano, a gente vai ficar brincando aqui, não importa o gás. Cara, a gente tem que sair daqui. Eu vou fazer drift. Caraca, já saí da pista. Muito legal. Dirijo melhor, velho. Cara, muito legal a física do carrinho, né, cara? Olha. Até porque uma caçadora tem tudo a ver, né, com dirigir, né? Justamente, cara. Tem tudo a ver. Eles não falaram que os mundos iam colidir? Então, misturando aí corrida com não sei o quê. Ah, mano. Melhor temporada até agora de mudança de mapa e conteúdos assim, na minha opinião. Então, ó. Bora tentar sair, ó. Bora tentar mostrar ao redor aqui, ó. Tem uma saídinha aqui, ó. Tá vendo? Tá lindo. Aqui, ó. Vamos ver se eu arregaço isso daqui. Olha, dá pra quebrar, cara. Se você bater bem forte, bem rápido, você quebra. Ó, dá pra ver um... Não, a parede, né? As grades. Isso, as grades. Então, ali é o autódromo, galera, que a gente tava. Seguindo um pouquinho aqui, ó. Você vê um pouco do motel. Na verdade, é um restaurante, cara. Olha só, restaurante. Shakes. Olha, legal, cara. Ahn. É tipo o restaurante da Rota 76, assim. Exato. E aqui na frente, o que acontece? A gente morre, porque... A gente já tá ferrado, né? Então, eu já vou... Eu vou me matar. Já vou cometer o meu suicídio. Ah, peraí. Então, vamos... Nada melhor do que morrer feliz, né? Então... Tem que morrer feliz, cara. Morrer dançando. Mas, ó. Deu pra mostrar pra vocês o autódromo, beleza, galera? A região do autódromo. Depois que a gente mostra aí a cidade, né? Paraíso das palmeiras. Tem muita coisa pra mostrar no deserto, né, White? Sim, não dá pra mostrar tudo agora. Mas vamos mostrar em breve. Vamos lá, então, pra conhecer a cidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.